Vem viver na aldeia. Se o cego pede e canta de baile de pão e vinho, e que o pobre cego siga ao seu caminho, não quero o seu pão, nem quero o seu vinho, só quero que a Anitta me ensine o caminho. Vem viver na aldeia. Ok. Um cha-cha, um cha-cha, pa-cha-cha, pa-cha-cha. E vem viver a aldeia. Pinto casa em solos, busco o calor que faz só debaixo de todos. Música a gostar dela própria, ser bem portuguesa e não ser uma cópia. 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 E não ser uma cópia.